Oi, Fumazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, porque hoje nós viemos aqui abrir as coisas da caixa postal, Fubá do Céu! Ai, que delícia, né? Eu adoro abrir as caixas aqui pra vocês, fico louco de feliz, fico mais feliz ainda de saber que vocês estão aqui comigo, Fubá, isso é importantíssimo e alegra meu dia, você pode ter certeza disso. Se sente mal? Gente, antes de começar, então, se inscreva no canal pra deixar o mais feliz ainda, quem sabe não vira até uma piruleta de felicidade. Se inscreva, como quem não quer nada, Fubá do Céu, apertou o dedo no negócio vermelhinho, já era. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube, vê o que vocês gostam desse tipo de vídeo, daí ele vai trazer mais gente pro canal e vai tuxar vídeo de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube, avisar vocês que tem vídeo novo e vamos que vamos, Fubá! A primeira caixa, Fubá do Céu, ai que peso, é da Rubenice de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ai, gente do céu, o que será que veio aqui? Tá tão pesado, deve ser meus pecados que tá nessa caixa. Não pode um negócio desse. Bom, vamos abrir aqui, ó. Dá só uma lembidinha com estilete. E há de abrir. O que será que tem aqui, meu Deus do céu? Vocês são curiosos, mas eu fico curioso também. O pior é o que fica com a caixa aqui em casa. A caixa sonhando pra mim assim, a pergunta não vai me abrir. Bom, tá abrindo, Fubá do Céu, tá abrindo. Senhor glorioso de as coisas. Peraí, vou ter que pôr pra cá e ir puxando pra você poder ver. Ai, que peso. Vai acabar com a minha hérnia desse jeito. Eu nem sei o que é hérnia. Eu só lembro que o tio tinha e disse que não podia fazer força. Cachumba que diz que não pode fazer também, né, Fubá? Que se fizer, diz que a cachumba desce. A gente fica com uma bacata no vão da perna disso. Bom, vamos ver esse daqui o que é. Meu Deus, ai, veio um pentinho no emaranhado aqui, ó. É isso que acontece quando passa a penta no meu cabelo, ó. Fica pendurado. Ó, e um pentinho bem bonitinho. Tá combinando com o cenário, não tá? Deixa eu puxar aqui o lacinho. Meu Deus de cueca. Olha, Fubá. Uma mais linda com a outra. Veio essa vermelhinha, pra fazer uma simpatia pro amor. Veio essa aqui com cores tropicais, pra fazer uma simpatia pra um homem que mora na praia. Essa aqui mais urbana, pra trazer o amor de volta em três dias úteis. Essa aqui, ó, da cor da selva, pra fazer uma simpatia pro Tarzan. Ele vem achando que vai encontrar cajana e ele se depara com a macacaxita, né? E veio mais essas duas aqui, Fubá. Uma branca e uma preta. Ai, que bonita! Cueca de grão fino, querido. Veio esse salgadinho aqui, ó. Sabor de queijo parmesão. Veio essa batata com sabor de picanha. Nossa, como estamos! Não é caixão duro, não, querido. É picanha. Olha que bonita! Essa outra batata com sabor de creme de cebola, eu acho. Pelo desenho, não é que eu entendo em inglês. Ai, tem água na boca? A minha eu não almocei ainda hoje. Tô com as lombrigas, flor da pele. Veio esse salame, Fubá. Nossa, isso aqui deve ser uma maravilha. Misturado com vinhos de especiaria. Você come o salame e você sai trançando as pernas que nem beudo. Ó, e veio um monte de chazinho, Fubá. Veio esse de hibisco, chá verde, canela, pimenta, morango e mirtilo. Praticamente um mexidão. Esse chazinho de melissa, que é pra ajudar a gente a dormir melhor nos nervos que a gente passa no dia a dia. Veio esse chá de camomila com mel, pra adoçar a minha vida. E esse de maçã com canela. Esse tem um cheiro maravilhoso, né, Fubá? Devia vender na Avon, Natura e Jequitim. Olha, veio esse sabonete cheiroso, da Tove, com sabor de... Não sei, tá escrito em inglês. Não sei. Mas com a pele vai ficar macia, vai? Ficar com os joelhos e os cotovelo branquinhos. Veio esse corinho de porco. Mais gostoso aqui com a cervejinha, né? Vai que vai, meu Fubá. Veio gengibre, Fubá. Olha, picadinho, prontinho. Gente, eu não vou mais sofrer desaforo descascando. E veio, ó, num potinho bem bonitinho. Cheio de adesivinho, de ursinho, de trenzinho, de florzinha. Ai, que belezinho, Fubá. Veio essas ervas finíssimas aqui, pra temperar o meu miojo. Pra temperar o meu arroz. Pra temperar a goela daquela vizinha que chega da sua casa falando bar da vida dos outros, né? Pega só um punhadinho e taca lá no goto. Na hora que ela tá tossida, você fala, sombrais. Cachorra vermelha. Olha, veio mel de abelhas finíssimas, raríssimas, lá de Belo Horizonte. São abelhas que, antes de pegar o mel da flor, elas põem a ponta do dedo e lembrem, pra ver se a flor vale a pena. Se tiver um fundo amargo, elas vão embora. Porque elas não são obrigadas a nada. Veio esses temperos de alho roxo. Nossa, que cheiro gostoso. Ai, parece que eu senti até o cheiro do sabor. O quê? Veio esses doces, Fubá. Esse aqui é de mamão com rapadura. Nossa, nunca experimentei desse. E esse aqui é rapadura batida. Só que se der uma mordida, entrar no buraco da cara, é só berro da gente. Mas é gostoso. Veio essas pastas de dente aqui, que é pros meus dentes não apodrecerem depois que eu comi o doce. Veio essa chocolataiada, Fubá. Olha, dá pra fazer até um leque de chocolate. Vem esse aqui, que é 60% de cacau. Deve ser pretíssimo. Esse, 60% de cacau também. Ai, que delícia. E esse aqui, então, que tem até cereja pro meio. Esse aqui, 70% de cacau, Fubá. A minha tripa vai virar um fumo. Esse aqui, ó, chocolate de óleo. Ai, que gostoso. Deve ser. Alguma vaca que comeu bolacha recheada e tiveram que aproveitar o leite mesmo assim, né? E esses dois chocolates meio amargos aqui, que diz que derrete na boca. Principalmente em dias de sol. Veio essas bolachinhas recheadas, que eu não vejo a hora de experimentar também. Ai, os mirabéis, Fubá. Ai, que chique como estamos, né? Mirabéis. Quem chama isso aqui de mirabel, Fubá? Tá no grupo de risco, viu? É dois mirabel de morango e dois mirabel de chocolate. Veio esse aqui, pingo de ouro. Nossa, que pingo de orão. Na minha cidade não tem desse tamanho. Ai, que gostoso, Fubá do céu. Ai, que delícia, Fubá. Farinha de fazer cuscuz. Ai, veio uma, duas, três, quatro, cinco farinhas de fazer cuscuz. Que delícia. Não tem na minha cidade. Quero que a vida acabe em cuscuz agora. Veio esse ketchup de itu. E veio uma maionese de itu também, pra completar o cargueiro. E esse daqui, Fubá. Deixa eu ver o que que tem aqui dentro. Olha, uma bolinha e um petisquinho. Acho que é pra boneca da Pantera, né? Com a incerteza. Ela vai adorar, gente do céu. E esse daqui, pra mãe. Rubenice, um beijo. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelos presentes. Desculpa, demora pra abrir a caixa. Mas é que acumulou, que já viu, né? O mais importante é o carinho que nós temos pelo outro. Deus abençoe. O próximo, Fubá, é esse daqui. Olha, a caixa veio uma capivarinha finíssima tomando banho. E com uma taça de champanhe na mão. Gente, vamos ver quem que mandou. Ela é da Fabiana e do Patrick, de São Paulo, São Paulo. Vamos abrir aqui, então, pra ver o que que tem dentro. Ai, meu Deus do céu, que curioso. Pera lá. Pera que tá abrindo, Fubá. Pera aí. Ai, Fubá, tá abrindo. Senhor, por onde que vai? Tá mais fechado que corpo de benzeteira. Deixa eu ver aqui. Ai, Fubá, tá abrindo, pera aí. Primeiro, uma cartinha. Olha que carta belezinha, Fubá. Um papel de carta, daquelas menininhas. São Paulo, 10 de junho de 2021. Hoje está uma tarde chuvosa, típica de São Paulo, nos anos 80. Não sei do que ela tá falando, só nessa época. Vocês são. Quando a cidade era chamada de terra da garoa. Fubá do céu, obrigada por me fazer rir em tempos tão difíceis que Deus te ilumine e te dê muita inspiração pra mais rir. Ah, isso que eu vivo pedindo pra Deus. Me dê inspiração, que eu já não tenho o que falar mais pra vocês da risada. Tem hora que eu nem sei como que eu consigo mais. Ó, e primeiro veio esse, Fubá. Deixa eu ver aqui. O que será isso? Nossa, o que será que é isso? Alfajor Havana. Eu acho que é um alfajor, Fubá. Olha que bonito. Isso aqui é enfeite, isso aqui não é doce? É louco de bonito demais. Veio... O que será isso, Jesus? Ai, miojo do Japão, meu Deus. Eu vou ter que experimentar. Urgentíssimo. Junto com os três ainda. Veio esse também. O que será isso? Outro miojo do Japão. Oi, o miojo desse de comprido. Ó lá, Fubá. De perto. Veio mais esse miojo do Japão. Ai, esse aqui é aquele lame igual do Naruto. Mais outro miojo, gente do céu. Chegou a revirar minha lombriga agora. Chegou a dar um nó. Teve lombriga rebolando mais que a carna Pérez no auge do Tchan. Veio essa aqui que eu acho que deva ser bala. Bala amanteigada sabor baunilha. Hum... Que delícia. Não é ice kiss não, querida. Daquela que mandava recadinho pelo papelzinho. Se você já mandou recadinho através do abalha de ice kiss. Já sabe, né? Tá no grupo de risco. Veio dois de pinlique. Oi, que chique. Hoje as coisas tudo da época dos seis. E veio esses docinhos, Fubá, do bichinho aqui, ó. Que eu não sei o que que é. Isso aqui é um urso amarelo. Daí veio esse outro de ursinho. É tudo japonês, parece que. Daí veio esse também, ó. Outro tipo de ursinho. Veio o ursinho cor de rosa e o ursinho preto. Cor de rosa não. Cor de rosa. Cor de rosa se tiver xuxa, né? Que trabalhou o dia inteiro, coitado. Ai, gente do céu. Deve ser umas delícias. Maravilha esse pacote diferente. Olha lá, ó. É outro mundo, querida. Outra vida. Fabiano e Patrick. Um beijo, meus queridos. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado pelos presentes. Eu não vejo a hora de experimentar tudo. Mas obrigado por estar junto aqui comigo, viu? Deus abençoe vocês também. Gente, vocês viram quantas coisas? Meu Deus, eu fico tão feliz que vocês estarem aqui comigo assistindo. Principalmente quem está assistindo até aqui. O jaguar que desistiu da metade do vídeo não é pra vocês, não. Eu vou pensar que já escafedei. Eu não tô nem vendo o vídeo mais, né? Mas obrigado por quem assiste até o final, gente do céu. Vocês são um amor comigo, de verdade mesmo. Aqui embaixo tem playlist, viu? Dê uma olhada. Não é por ser amor que não vai olhar. Dê uma revirada aí que você vai deixar o vídeo. Aqui do lado tem dois. Você pode estar assistindo também, como quem não quer nada. E sorrir sempre, fubá. O mais importante é que nós estamos juntos dando risada. Que nós pode não ter dentro. Mas pro meu gombo da goiaba, nós mostra. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.